Cenário Du, tá pronto pra você morar aqui em Santo André, bairro Camilópolis, que é um bairro muito tranquilo, parte da minha família mora aqui, eu moro aqui em Santo André, eu conheço, tá na parte alta, tem toda a questão de comércio, você precisa, supermercado, tem escola, tem faculdade, faça o acesso pela Avenida do Estado, você que trabalha em São Paulo, tá 5 minutos daqui da estação Tinga, da CPTM, que tem interligação com a linha verde também do metrô, facinho demais, eu pego todo dia, olha, agiliza as nossas vidas, que é interessante, tá pronto pra você aqui, tem várias pessoas morando, inclusive já decorando o apartamento, é uma fase muito gostosa, e esse decorado que eu quero que você venha conhecer com a família no final de semana, durante a semana também, o pessoal tá aqui aguardando a sua visita. Lazer, completo, pra toda a família, tem salão de festa, churrasqueira, deck molhado, pet place, fitness, piscina adulto infantil, tem solário, praça de jogos, 2 e 3 dormitórios, 50 a 64 metros quadrados com uma vaga, todos eles com varanda e o ponto grill também. Agora, a negociação é o seguinte, eles não vão perder negócio, apartamento de 3 dormitórios, de 64 metros quadrados, por R$ 283 mil, é o preço, olha, é o valor mais em conta aqui de 3 dormitórios da região, R$ 283 mil de 3 dormitórios, 64 metros quadrados, gente, pronto pra morar, eles estão esperando você aqui na Rua Lima, 625 aqui no bairro Camiló, por Santo André, 2379-7716, esse aqui é o cenário Duo, pronto pra você morar numa excelente localização, e a partir de R$ 283 mil de 3 dormitórios, é só...